Tá bom? Olha, deixa eu dar uma notícia aqui, em especial para a Teresina Piauí, o prefeito, o doutor Pessoa, anunciou o reajuste para os professores nesta quarta-feira, que os professores que tem o piso, né, além de receber os R$ 4.420,00, vão receber mais R$ 817,00 de gratificação, totalizando R$ 5.237,00. Então é um aumento de mais de R$ 800,00 para os professores, foi anunciado aí pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Parabéns pela iniciativa, né, nossos professores que literalmente fazem outras profissões, né, ensinam pessoas a seguir outras profissões, sendo valorizada aqui na nossa capital. Parabéns. Bem...